E aí games de volta, então gurizada como eu falei, eu vou começar então a fazer vídeos de UEFA Champions League aí no canal, por que? Porque vai começar até aí a Champions League, a segunda fase, eu não consigo fazer todos os jogos antes dessa segunda fase, então gurizada, eu vou ir com o Chelsea, com o time contorso aqui né, então vamos lá, é o mesmo grupo da realidade, vamos fazer os mesmos jogos na vida real, vamos ver se a gente consegue continuar essa série com os 200 likes aí que eu estou pedindo para vocês, como eu pedi nos vídeos anteriores. 200 likes para eu continuar essa série, porque é muito importante a visibilidade de vocês para eu continuar a me motivar a gravar vídeos, beleza gurizada? Então vamos lá, vai ser dois jogos por vídeo para tocar a ficha, dois jogos, dois vídeos, dois jogos de cinco minutos, vamos lá, é Porto e Chelsea, meu Deus, vai dar ruim hein, vai dar ruim Porto e Chelsea aí, mas vamos lá, vamos lá pé, vamos lá pé que dá. Montei a informação salva, que beleza, vou salvar aqui a informação, até a gente ficar salva né, vou deixar aqui ó, beijo aí 1-3-3-3 Já era, já era, vamos lá avançando o tempo, vamos lá para o jogo então gurizada. Bora então, para o primeiro jogo da Uefatia Pãozinho aqui no canal de 2016, péssimo de 16, é nóis. Boa, vamos lá, vamos lá, gurizada. Boa, não. Ô, já começou na agressividade aí, por quê meu filho? Bora, 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 bora. Bora para o Mato que o jogo de campeonato. Boa, Matite, Oscar, Matite, pro Diego Costa, balança lá em cima, não rolou, não rolou. Pega essa bola cara, Portugal é o time de bobeira não, Matite, Diego Costa, Oscar, pro Falcão, Falcão com a bola, William, Diego Costa, arrasa, pro Diego Costa, bateu, não deu, não, nossa senhora, isso que eu tenho marcado. É a nossa bola, William, William, cruzou, passe, Ivalovic, Ivalovic, William, ai, meu Deus cara, pesta a bola aí, caramba. Carro, beleza, Oscar, Falcão, pro Diego Costa, bateu pra fora, o Falcão, não deu tempo cara, Falcão recuperou, Oscar vai bater, defendeu o goleiro, inacreditável, Falcão levantou, sobrou, sobrou ali, pro Oscar, mas o Oscar deu uma bica cara, uma bica pra fora, olha aí, pra fora não, em cima do goleiro, o goleiro fez uma defesaça. Vamos lá, que dá, gurizada, eles não chitaram nenhuma vez a gol ainda. Vamos lá, Hazard, pro Diego Costa, de cabeça, defendeu o Elton, William, pro Hazard, Hazard, defendeu o goleiro, o Elton tá jogando demais. Termina o primeiro tempo, 0x0, pressão do time do Chelsea, cara, o Elton tá defendendo muito, cara, temos que atacar mais, temos que atacar mais pra dar mais chance de gol. Vamos lá, caramba, aqui, tudo como começou, eita, é, 0x0, foi a cara do jogo no primeiro tempo. Falcão, Falcão com a bola, Falcão com a bola, que merda, hein, Falcão? Esse é o tal do Mula. Não pode perder esse gol, Hazard, assim não, Hazard, era tu, era tu, era tu essa bola. Botou a bola, mas demorou um pouquinho pra finalizar, e a defesa adversária deu certo. Botou pro canto, bateu, e pra fora, cara. Vai, gol. Olha, filha do meu Deus, caramba, o cara vai pegar a bola, tira, e falou o Vini. Mate, vai lançar pro Falcão, não deu a bola. Vamo lá, Remy, confia em ti, Remy. Vamo lá, Remy, confia em ti, Remy. Sai de novo, Lennie, sai de novo, Lennie, sai de novo, Lennie, a partida. Vamo lá, vamo lá, que eu gosto, toca essa bola, Diego. William, pro Hazard. Toca lá pro Remy, que entrou agora, vai bater, gol! Remy, um golaço, o cara acabou de entrar no jogo, o lançamento fantástico de Hazard. Remy pegou de primeira de canhota no ângulo, golaço. Chance 1.0 no final da partida. Vamo lá, gurizada, dá pra fazer mais um ainda, dá pra fazer mais um. É só querer. Termina o jogo, primeira partida, Chelsea 1.0. Um partidaço aí, gurizada. Remy fazendo um gol no final do jogo. Não lembra de deixar os 200 likes se querem a continuação. Vai ter a segunda partida ainda, calma, gurizada, calma que vai ter a segunda partida. Vamo agora pra segunda partida de Chelsea. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Dinamo Kiev! Vamo embora, gurizada! Vamo lá então, Chelsea, Dinamo Kiev! Vamo pro jogo! Vamo pra UEFA Champions! Vamo lá então, gurizada! Salve, salve! Dá pra parar de parar de falar com o tanto gurizada, velho, cara. Gurizada é gurizada, velho. Gurizada! Vamo lá! Vamo no tag eles então, gurizada! Gurizada de novo, eita! Vamo lá! Willer pro Hazard, Hazard com a bola, Hazard com a bola, olha o Hazard! Hazard bateu, defendeu o goleiro! Hazard audacioso! Olha lá pro Diego Costa! Ô Diego Costa, que isso? Assistiu, cara? Boa! Já foram jogados de retombeiros. Vem essa bola aí, caralho! Não, 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 não! Boa! Boa, Willer! Pro Hazard, Diego Costa! Pro Falcão! Ah, não deu tempo! Hazard quase chegou! Boa, Willer! Pro Hazard! Pro Diego Costa! Cabeça no golaço! GOOOOOOOL! Diego Costa! Ruim, Boa, Moço! O lançamento de raza! Diego Costa, cabeçinha com o voltaque, cobrindo o goleiro! Chelsea, o Dino do PR0! Zero! Oscar! Diego Costa! Lá pro Falcão! Corre, Falcão! Corre, Falcão! Que explosão é essa, garoto? Bateu, bateu, bateu! É GOOOOOOOL! Diego Costa de novo! Um golaço! Falcão chutou no foguetaço! O goleiro defendeu no rebote, o goleiro defendeu no rebote, Diego Costa pegou, chutou e botou lá no fundo do gol! Chelsea, 2, gira no tempo, zero! O goleiro defendeu no rebote, o goleiro defendeu no rebote! hoje, Diego Costa que isso, o cara está jogando muito, Luizara esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar menos o goleiro que fez uma defesa incrível ah, boa Diego Costa pro Falcão não só pro Diego Costa só me roubateu o defendo do goleiro, Diego Costa jogou demais Diego Costa está jogando muito botar o Pedro aqui também não vou botar não vou botar todo mundo aqui, torneia aí estou ganhando 2x0 vou botar mais ataque, quero fazer mais gol está jogando na tranquilidade estamos ganhando olha aí, cara, que jogada esse é o é um jogo é um time totalmente organizado ae, boa tremei causa, Lina para o Raza GOOOOOOOL Raza mais um gol do Chelsea jogada ensaiada Lina deixou passar depois tocou de volta pincurrada, pincurrada, pincurrada de canhota no fundo vamos lá vai terminar assim será ou vai sair mais um será que cabe mais um será, nossa senhora será que cabe mais um será que cabe mais um o goleiro vai imitar, será que o goleiro vai imitar vamos, vamos ver, então ali vai tocar no canto ai, errei, cara ele foi para cima vai danado 3x1 é nosso ainda estamos bem estamos com uma goleada estamos, estamos legal estamos legal por aí, bolão para o Révi 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 eita olha o Diego Costa está inspirado o Pedro também está o Pedro também está inspirado cruzou para o Raza não deu mas o Marte chutou de fora sobrou não sobrou mas a Bérez agora ele vai terminar o jogo o Juiz vai terminar 3x1 Chelsea 3x1 Chelsea terminou o jogo terminou o jogo estava a gurizada dos três dos likes então para continuar a série gurizada se inscreva no canal se não está inscrito saída um forte abraço até o próximo vídeo e falou